E aí, meu nome é Emerson, você também está legal? Quero saber... Quero? Quero saber... Ah, namastê, bitch! O vídeo de hoje é sobre gênero feminino, porque gênero feminino agora pode... Ah, pode! Então, antes de muitas delongas, vamos começar! Pois é, eu não sei se eu estou ficando louco, porque eu não moro no Brasil já tem quase seis anos. Quer dizer, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não sei se tem seis anos, dez anos, mil anos, mas, enfim, a barra... Agora, nessa data onde eu estou gravando esse vídeo, julho de 2013, faz quase seis anos que eu moro na Austrália. E eu me lembro que há mais ou menos uns dois anos muita coisa mudou na gramática da língua portuguesa, porque, pelo que eu entendi, todos os países que falam português teriam que escrever o mesmo tipo de português. Então, agora eu me sinto um imbecil, porque, além de não falar bom inglês, eu também não tenho bom português, porque, quando eu tenho que escrever alguma coisa, tem sempre coisa errada. E vem no lugar que não tem que estar, acento que não precisa mais que eu coloquei, enfim, aquela cena chata e abafa de novo. Mas não é que a nossa presidenta Dilma Rousseff é presidenta. Eu vivia falando que isso é errado, né? E chamando ela de presidenta. Mas não é que o termo presidenta agora, no Brasil, é correto? Mas, ó, só no Brasil, tá? Pois é! Essa senhora tão desocupada, porque, olha, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Ô, moleque, viaja, hein? Como essa mulher viaja e gasta! Gente, ela, quando vai pra algum evento onde a rainha da Inglaterra também vai, ela, com toda a comitiva dela, consegue gastar mais do que o dobro, mais do que o triplo. Ou seja, a nossa presidenta custa mais caro do que a rainha da Inglaterra, a rainha da Austrália também. Como é que pode, gente? Cadê a transparência nas contas dessa mulher? Mas eu não tô aqui pra ficar falando disso, porque a mulher viaja mesmo, enfim. Já que ela viaja, viaja pra tudo quanto é lugar. E viaja na maionese! É! Ô, moleque, viaja, mulher desocupada, que não tem o que fazer. Essa senhora é uma perdida, porque eu não tenho outra explicação. Por que que eu tô falando isso? Imagina o susto que eu tomei quando aqui na Austrália eu leio uma matéria falando sobre o Brasil, dizendo que a nossa lindíssima presidente charmosíssima mudou algumas coisas da língua portuguesa. Ela simplesmente assinou um decreto, ela assinou lá alguma coisa, assinou e transformou isso tudo em lei. Eu vou ter que pegar o computador, porque, olha, só assim mesmo pra eu entender essa palhaçada, viu? Já não basta, gente, com um monte de problema nesse país chamado Brasil, coisas muito mais importantes pra gente resolver. E a presidenta se preocupa em transformar palavras para o feminino? Ninguém merece, viu? Enfim, através de um decreto, a Dilma cria o termo Presidenta! Eeeeee! Parabéns, Presidenta! Você realmente tá fazendo a diferença, né? Olha só como você é boa! Presidenta, gostei disso, viu? Pois é, parece piada, mas é verdade. Eu tô brincando, mas isso é verdade. Essa informação você pode conferir no Diário Oficial da União. Tá lá. O número dessa lei é 12.605, o que determina o emprego obrigatório da flexão do gênero para nomear profissão ou grau em diplomas. Olha só o que diz o texto. A presidenta da República Faça o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Nossa, é grande isso aqui, né? Rapidinho, tá? As instituições de ensinos públicas e privadas expedirão diplomas e certificados com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada ao designar a profissão e o grau obtido. As pessoas já diplomadas poderão requerer às instituições referidas no artigo primeiro a reemissão gratuita dos diplomas com a devida correção segundo o regulamento do respectivo sistema de ensino. Esta lei é entrebigor na data da sua publicação. Brasília, assinada no dia 3 de abril de 2012. Dilma Rousseff, Aloysio Mercadante e Leonora Menicuti de Oliveira. Nossa, gente, que coisa maravilhosa, né? Como a gente precisa de uma lei como essa no Brasil, né? Vai fazer uma diferença? Isso é uma lei canastrona e recuperável. Olha, eu não sei quem foi que criou essa lei. Aliás, eu nem quero saber porque é uma pessoa que também quer não ser o que está fazendo aí no governo. Tudo bem que eu sei que vai ter um monte de feminista que vai ficar me atacando dizendo ah, você é machista, você é chauvinista. Não, não sou. Mas acontece que eu acho que isso não faz diferença nenhuma. Isso é um absurdo. Quer dizer que agora você vai ter que chamá-la de presidenta porque presidente é gênero masculino? Olha, ou eu estou muito enganado mas presidente termina com E, não termina com O. Então, se presidente, agora a gente tem uma presidenta, então teria que criar uma lei para chamar os presidentes anteriores de presidentos porque afinal de contas presidentou, presidenta. A gente não precisa mais da palavra presidente. A palavra presidente é neutra. Então, para quê? E outra coisa, uma pessoa que é, por exemplo, formada como torneiro mecânica, essa mulher agora vai ser uma torneira mecânica. Então, você imagina uma mulher falando Olá, tudo bem? Eu sou uma torneira. Gente, que imbecilidade. Nem mais que isso. Eu vou usar o meu exemplo. Eu sou jornalista. Jornalista, pelo que eu saiba, termina com A, artigo feminino. Então, eu exijo uma lei para me transformar em jornalisto. Porque a partir de agora eu quero ser reconhecido como jornalisto. E também, como eu trabalho em televisão, eu sou um novo radialisto. E também, eu tenho formação de ator. Então, não quero mais ser artista. Quero ser artista. E aí, Dilma Rousseff, vai assinar uma lei para fazer com que os homens também tenham seus direitos assegurados? Porque, ó, me desculpa, mas isso é feminismo. Palhaçada, né? Falta do que fazer. Vai criar a lei importante. Vai correr atrás desse bando de ladrão que está aí no seu governo. Vai tentar fazer alguma coisa para o povo. Mas, assinar uma lei dessa é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. é, eu sugiro que ela assine uma nova lei para tornar obrigatória a decência e a competência nos órgãos públicos. Isso sim seria bom, não seria? Mas também, o que você quer, né? Numa república de bananas, onde tudo acaba em pizza, aí eu fico pensando como é que ela vai chamar os camaradas do PT? Camarados e camaradas? Será? E uma pessoa que é bacharel vai ser bacharel e bacharela? Mas aí bacharel teria que ser bacharel também, não é? É, samba do criouro doido mesmo, é essa palhaçada, circo armada e ó, abafa. Pra mim, isso tá mais que provado que isso é um abuso de poder. Pelo amor de Deus, gente. Tudo bem que essa lei foi uma iniciativa do poder legislativo e não do poder executivo, pois foi proposto pelo Senado. Mas de qualquer forma, olha, quem propôs isso e quem tá provando e quem... Ó, ó! Acho pobre. O que eu acho, sinceramente, é que isso é uma afronta à língua portuguesa. Mas, isso é mais uma prova nas mãos de quem está a educação do nosso país. Ou seja, uma pessoa que não entende nada de português nem de educação. Típico, né? E pra mim, isso é uma prova de que a pessoa que aprovou isso não tem mais o que fazer. Porque, sinceramente, isso não vai mudar em nada a vida das mulheres. Não vai melhorar. Então, seria fundamental pro nosso país mudar também para os homens, tá? Superintendento, Presidento e por aí vai. E, outra coisa também muito importante, já que a gente tem que mudar essas coisas na língua portuguesa. principalmente para as pessoas que são seguidoras da nossa presidenta. Elas seriam estudantas. Presidenta, estudanta, anta. Olha, até que faz certo sentido, né? Estudanta. Para as pessoas antas. É, gostei. Tá bom, não precisa me atacar. Eu sei que às vezes eu sou um pouco exagerado nisso, mas se a gente morasse num país onde tudo fosse perfeito, maravilhoso, onde a gente tivesse uma educação legal, saúde, segurança e tantas outras coisas que a gente precisa, eu até acho que isso poderia ser uma coisa não relevante, salutar, seria a palavra. Mas com tanta coisa importante, não tem por que perder tempo com isso, não tem. Então não me ataque pelo fato de eu estar falando nisso, é porque isso é uma imbecilidade. Olha, enfim, esse é só mais um vídeo para mostrar esses absurdos que acontecem no Brasil e... Sem comentários. Agora, o que você acha disso? Você acha que essa lei é importante? Você acha que a gente tem que mudar mesmo essas coisas para dar mais importância para as mulheres, já que as mulheres estão cada vez mais assumindo papéis masculinos no mercado de trabalho? E olha, eu não sou uma pessoa machista não, eu não sou mesmo, eu acho que mulheres são excelentes, na minha opinião, as mulheres são melhores para um monte de coisa, coisa que homens não conseguem fazer, até porque eu acho que as mulheres são multitasking, ou seja, mulher consegue fazer muito mais coisas ao mesmo tempo e se dedicar a tudo com uma maestria absoluta, coisa que o homem não consegue. Claro que eu não vou exagerar porque tudo nessa vida é exceções, tem homens também que são maravilhosos para fazer um monte de coisa, mas eu tenho que dar a minha mão ao palmatório e dizer que mulher sim é muito melhor para muita coisa. Mas isso não muda em nada na minha opinião o fato de melhorar a vida de uma mulher, mas não muda mesmo, para mim só mostra que essa mulher está mais do que perdida e que não sabe o que faz. E me diz o que você acha disso, escreve aqui embaixo se você concorda, se você não concorda e se você também tem alguns exemplos de feminismo ou machismo em relação a algumas palavras que do meu ponto de vista são palavras neutras e ponto final, mas já que existe essa lei, então por que não mudar tudo, não é? Então é isso, colega e colego, camarada e camarado, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado para a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho